Se você quer ter resultados iguais a esses que estão aparecendo aqui na tua tela, você clica agora nesse ebook, no primeiro link que está abaixo, e você vai baixar ele gratuitamente para o teu celular ou para o teu computador. É um passo a passo para você criar o teu negócio online de sucesso na internet, mesmo que seja usando apenas o celular. Aproveita enquanto está gratuito, porque eu não sei até quando o criador desse ebook vai deixar esse ebook gratuitamente para você. Qualquer dúvida, clica nesse botão amarelo de download grátis e baixe agora. Galera, acabou de ser lançada uma nova plataforma para você ganhar dinheiro em dólar, usando simplesmente o teu celular. Então presta muita atenção que eu vou te ensinar desde o princípio do cadastro até como você ganha dinheiro dentro dessa plataforma. O link para se cadastrar é o segundo abaixo desse vídeo. E já aproveita que você vai ali no link de cadastro, já deixa teu like, se inscreve no canal e ativa aquele sininho para nos ajudar aqui a continuar trazendo conteúdos como esse. Porque o YouTube, ele dá relevância para vídeos que tem muitas curtidas. Então não deixe de se inscrever e de curtir esse vídeo. É a única coisa que eu te peço em troca. E você vai poder ganhar dinheiro de forma simples com esse novo aplicativo, fazendo uma simples configuração. E pronto, chega de enrolação. Vamos aqui para o cadastro. Clica no segundo link que está abaixo. Você vai chegar nessa tela. Aqui você vai colocar. Você pode se registrar usando o seu número de telefone ou o e-mail. Eu achei mais fácil, galera, usando o e-mail. Você vai colocar aqui o nome do utilizador. É o nome de usuário, né? Você pode colocar. Eu coloquei Vinícius 01. Você escolhe o teu da preferência. Aqui você coloca o teu e-mail. Aqui você coloca uma senha. Essa código de convite. Você marca essa opção e clica em enviar código. Você vai receber um código no teu e-mail. Mesma coisa pelo celular. Você vai colocar esse código aqui e clicar em registro. Pronto. O seu cadastro está pronto. Se você seguir essas etapas, vamos logar na plataforma. E essa plataforma, galera, é uma plataforma simples de mineração de criptomoedas. O nome da plataforma é Goldminer. É o que você está vendo aqui em cima, beleza? Só que eu já te peço, não pule etapas desse vídeo. Não corre lá já fazendo o teu cadastro, porque senão você não vai entender como funciona. E aí você vai ficar frustrado e vai vir comentar, fazer comentários negativos. Esse aplicativo aqui embaixo. Eu vou te explicar toda a funcionalidade. Depois, na sequência, tu pode fazer teu cadastro. Nesse aplicativo, você vai ganhar dinheiro de três formas básicas. A primeira delas, fazendo o teu cadastro e fazendo uma recarga. Para você que não gosta de convidar pessoas. Para você que não gosta nem mesmo de aparecer ou até mesmo de mandar um link de convite para alguém. A única forma é você investir no dinheiro. Mas calma, não corra desse vídeo, que existe uma forma de você começar nessa plataforma sem investir. E exatamente, investir o que você realmente ganhar dentro da plataforma. E eu vou te explicar como. Inclusive, eu vou deixar essa parte para o final, porque é a minha preferida, galera. Qualquer plataforma de ganhar dinheiro, o grosso do dinheiro está em fazer essa segunda etapa que eu vou te mostrar na sequência. Aqui em Goldmini, você vai em ativo, você pode ver aqui, o meu ativo, 57, o meu equilíbrio. É o dinheiro que eu tenho aplicado, 57 USDT, 57.000 USDT. Aí, se eu quiser recarregar, eu clico em recarregar. Eu vou capturar isso aqui, esse código aqui e enviar a quantidade de USDT desejada. Aqui em meu minério, mineiro, eu clico ali e eu vou saber o que eu tenho ali para minerar. 580 dólares em Bitcoin e Ethereum, tá? Aplicado. Eu tenho esse retorno aqui, ó, diário. E aqui eu tenho o retorno do capital aplicado em seis dias úteis. Se você observar aqui em minha força, é o que eu tenho aplicado dentro da plataforma. Eu fiz uma aplicação para seis dias e isso aqui que está aplicado. Em seis dias, eu tenho o retorno diário dessa aplicação. E em seis dias, o capital aplicado, ele retorna aqui, ó, para o meu saldo em USDT. Para quem não sabe o que é o USDT, é o dólar digital americano. Como existe hoje o Bitcoin, a Ethereum e outras criptomoedas, existe o dólar digital também, que se chama USDT. Caso para você essa plataforma apareça em outro idioma, você clica aqui em cima, ó, e ele vai pedir para você mudar para o português. Se você clicar aqui em mineração, aqui vai aparecer tudo que está minerando nesse exato momento, ó. Aqui vai mostrar os lucros, ó, tá vendo aqui, ó? O lucro sobre esse daqui, ó, exclusivo para novos usuários, máquina de mineração. Então, se você quer adquirir essa plataforma, essa mineradora, você clica aqui. Aqui você escolhe a quantidade de máquinas que você quer e depois você clica em comprar imediatamente. Essa plataforma, galera, é uma plataforma de investimentos. Só que eu, praticamente, eu não invisto dinheiro em nenhuma plataforma. Eu simplesmente invisto o que eu, de fato, ganho. E eu vou te mostrar agora como fazer isso. A minha forma preferida é você convidando pessoas, ó. Mas antes de nós irmos para esse passo, fica tranquilo que eu vou te dar um bônus nesse vídeo aqui ainda, para te ajudar a potencializar isso aqui. Se você tem dúvidas sobre a plataforma, é importante que você entre para dentro do grupo, galera. O grupo da plataforma Goldmin é esse aqui, ó, que você está vendo, tá? Pode clicar aí e entrar para dentro do grupo. E aqui, os especialistas vão te dar toda a mentoria necessária. Existem dois administradores, ó. Vão te dar toda a mentoria necessária para você usar a plataforma. Caso você tenha dúvida ainda, ela pode ser sanada entrando para dentro do grupo. E lembrando que você tem um benefício nessa plataforma. Você ganha 20 dólares exatamente na hora que você se cadastra, se você fizer uma recarga de 10 dólares. Então, suponhamos que você fez o cadastro, você vai clicar aqui em recarregar. Você vai colocar aqui, ó, número 10, que é 10 USDT, equivalente a 52,50. E você vai clicar em descarregar. O que você vai fazer aqui, galera? Você vai transferir o USDT para cá, para essa plataforma. Você transfere 10 USDT e você ganha 20, ou seja, você vai ficar com exatamente 30 dólares de bônus aqui nessa plataforma. Assim que você carregar 10 USDT. Você pega e digita aqui o teu nome. Você clica em confirmar. Ele gerou já para mim aqui o código, o código QR. E ele já gerou aqui também o endereço da carteira deles, de USDT. Agora, o que eu preciso fazer? Usar uma plataforma que eu tenha o USDT armazenada. Nesse caso, eu uso a Binance. E nesse caso aqui, eu venho na Binance, mas você pode usar qualquer outra plataforma que você tenha o USDT lá dentro, tá bom? Você clica em saque. Eu estou sacando da Binance e enviando para a plataforma Goldmini. Então, eu vou aqui, ó, escolher o USDT. Vou colocar aqui, ó, o endereço deles. Que é esse endereço aqui, ó. Vou colocar aqui. Eu vou transferir para o endereço deles. A rede é TRC20. É essa daqui. Você pode ver aqui, ó. Já informou 10. Assim que você colocar a rede, a carteira deles aqui e a rede TRC20, vai liberar o botão para você enviar. Assim que você clicar OK, em apenas alguns segundos, vai ser creditado aqui para a plataforma 10 dólares. Lembrando, você não vai estar dando nada para essa plataforma. Esses 10 dólares é apenas para destravar o aplicativo e você vir aqui e fazer a ativação de uma máquina. Você deposita 10 dólares e você ganha 20. Automaticamente, você fica com 30 dólares dentro da Goldmini. E lembrando que para você ganhar os 20 dólares, obrigatoriamente, você precisa estar dentro do grupo da Goldmini. Qualquer dúvida, ao você depositar os 10 dólares, não foi cadastrado para você os 20 dólares de bônus? Você automaticamente pode entrar em contato aqui com os administradores do grupo. Mas isso vai acontecer automático. Você pode ficar tranquilo com respeito a isso. Então, você faz essa simples configuração que eu te mostrei e automaticamente a plataforma vai trabalhar para você, te dando lucros diários, conforme você pode ver. Se você ainda tem dúvida e precisa de suporte, entra no grupo, pede ajuda dos administradores. Você pode vir aqui também, em política de privacidade. Pode ler a privacidade da empresa. Você pode vir aqui também, em ordens. Você vai ter todas as ordens que você executou dentro da plataforma. E aqui sobre a plataforma, você pode clicar e ler todas as informações que aqui se encontram, para você saber onde você está pisando o teu pé, tá bom? É importante, para você ganhar dinheiro, você saiba onde você está. Aqui tem mais configurações que você precisa, se você caso necessite, né? Você pode trocar o seu e-mail, caso necessite, e mudar algumas configurações, caso necessário. E como eu te falei, a forma preferida minha é convidando. Você pode vir aqui, ó, convide, prêmio, melhor. Você vem aqui, ó, convidar, convite. Você vai copiar esse link aqui, você vai convidar as pessoas de forma automática, usando o postador de grupos do Facebook que eu te entrego. Agora, galera, eu estou entregando um kit de ferramentas de postagem em grupos do Facebook. Esse kit de ferramentas, tá incluso, extração de grupos, entrar em grupo, postar em grupo privado. Exatamente, para você saber quais são as ferramentas que você vai ganhar o kit, você me chama no WhatsApp, que se encontra aqui na descrição. Digita o número 7, apenas, no WhatsApp, tá? Vai no meu WhatsApp, digita o número 7 e envia como mensagem. Só isso, você vai receber de imediato o acesso vitalício ao kit de ferramentas de postagem do Facebook. E pronto, você automatiza e o teu link vai ser compartilhado em grupos. E você vai atingir uma demanda gigantesca de pessoas, atingindo aí muitas pessoas. Consequentemente, você vai ganhar uma grana significativa aqui dentro da plataforma Goldminer, porque você vai poder pegar o dinheiro das adesões que as pessoas entraram pelo teu link. Você vai ganhar comissões e aí sim você investe o que você ganhou dentro da plataforma. É assim que eu faço em qualquer plataforma de ganhar dinheiro que vocês veem aqui no meu canal. Eu espero que você tenha me ajudado com a tua inscrição e com o teu like. E eu te vejo no próximo vídeo.